Inflação de 100%, população abaixo da linha da pobreza em 37%, instabilidade política, entre vários outros problemas. Esse é o retrato da Argentina hoje, um país que, olha só, já foi a décima nação em termos de PIB per capita do mundo em 1913, e foi a sexta maior potência do mundo em 1928. Sério, o que aconteceu com a Argentina? Bom, isso fica pra outro vídeo, o que eu quero te perguntar hoje é o seguinte, em qual país você prefere viver? No Brasil, terra do futebol, da praia, do pão de queijo, principalmente em Minas Gerais, ou na Argentina, que também é boa no futebol, vai, mas não tanto, do tango, do vinho e do bife à milanesa? Qual será dos dois países o melhor pra se viver? Antes de começar o vídeo, vou pedir que você clique aqui em curtir, compartilhe com quem já tem uma ideia pré-concebida disso, mas, ó, que vai se surpreender com o que a gente vai mostrar por aqui, e também se inscreva no nosso canal pra sempre estar atento ou atenta aos conteúdos que produzimos. Agora é o seguinte, pensa aí comigo, quem que você, né, em qual país você acha que você preferiria morar? No Brasil ou na Argentina com todos esses problemas, tá? Não escreve, pensa, guarda ela até o final que a gente vai ver se a sua resposta se mantém a mesma, tá bom? Agora vamos começar com um dado mais manjado, né, muito provavelmente você já entende um pouco do que acontece, o PIB. Mas caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo, eu vou te explicar o que é o PIB. O PIB é o produto interno bruto e, de grosso modo, é a riqueza total de um país. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos numa região. Ele é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia pra quantificar a atividade econômica de uma localidade. A fórmula pro PIB é a que eu vou colocar aqui agora na lousa, tá? Então se liga como é que a gente calcula. Vamos lá. O PIB, na verdade, é a soma de todos os bens e serviços numa determinada região, certo? O que a gente precisa somar aqui? Tudo que é consumido, tudo que foi investido, mais os gastos do governo. E aí tem um detalhe interessante aqui, ó. A gente soma o que é exportação, representado por esse X, só que a gente subtrai do total do nosso PIB o que é importação, que a gente escreve aqui como a letra M, tá? Quando você fizer essa continha, que não é simples, obviamente, imagina somar tudo que é bens e serviços finais no Brasil, não é tudo que é exportado, menos o que é importado, a gente vai chegar em um resultado no Brasil de 1,6 trilhões de dólares. É dinheiro, hein? É dinheiro. Agora, quando a gente fala da Argentina, Gui, qual que é o valor do PIB da Argentina? 487 bilhões de dólares. Então dá uma olhada aqui, o Brasil tem 1,6 trilhões de dólares, enquanto a Argentina tem aproximadamente 480 bilhões de dólares. Em termos de PIB, o Brasil é muito mais representante do que a Argentina. Então você deve estar pensando aí, poxa Gui, então já era, né? Então é muito mais fácil, é muito melhor a gente viver no Brasil do que na Argentina. Não, não é, né? Esse é o passo inicial, tá bom? Então antes de cantar a vitória, vamos continuar. Esse próximo dado que eu vou te mostrar, ele é muito importante, tá? Tem uma diferença gigante entre o Brasil e a Argentina, tamanho da população. Quando a Argentina tem cerca de 46 milhões de pessoas, né? A gente tem 214 milhões. É um número muito maior do que a Argentina. E retrata um fato muito importante. Olhar o PIB por si só não vai indicar muita coisa. Se um país é melhor para viver do que o outro. Então olha só que interessante, né? É possível que o PIB de um país ele aumente, enquanto uma boa parte dos seus cidadãos ficam cada vez mais pobres. Por que isso acontece, Gui? Porque o PIB ele não considera o que a gente chama de distribuição da riqueza, tá certo? O país ele pode ter um PIB muito mais alto, mas os seus cidadãos em geral, na média, terem uma situação econômica muito menor do que um país que tem um PIB menor, tá? Então o PIB, o número do PIB por si só, ele não considera o nível de desigualdade de renda entre as pessoas e uma sociedade. Para exemplificar, um país poderia ter muito bem 1 bilhão de dólares no seu PIB, mas só duas pessoas vendo nele. O que dividiria aí o capital, né? Para ambas as pessoas, em torno de 500 milhões para cada um, certo? A mesma coisa vale para um país que tenha 1 bilhão de dólares mais 1 bilhão de pessoas. Cada uma teria apenas 1 dólar. Se você utilizar somente o PIB, vai te dar uma noção errada se um país é rico ou pobre. É por isso que a gente usa o PIB per capita. Um indicador que pega o PIB, né? Toda a soma do valor dos bens e serviços finais produzidos numa região, no caso o país, divide pela quantidade de pessoas que vivem naquela região, no caso naquele país. Isso vai mostrar para a gente quanto de capital está disponível na média por cada habitante, tá? Tudo bem que existem questões de desigualdade, igualdade na sociedade, mas ele já é um indicador bem melhor do que o PIB por si só. E é aí, no PIB per capita, que o bicho começa a complicar para o Brasil. Olha só, quanto o Brasil possui um PIB per capita, né? Em números de 2021, porque em 2022 a gente ainda não teve o PIB oficial do ano completo divulgado. O Brasil tem um PIB per capita de 7.500 dólares. Enquanto isso, a Argentina está com 10.600 dólares para cada habitante. O que isso significa? Que se nós pegarmos todo o PIB do Brasil e dividirmos pelo número de pessoas, né? Pelas 214 milhões de pessoas, a gente vai chegar aí num valor mais ou menos de 7.000 dólares para cada habitante. Se a gente pega o PIB da Argentina, dá uma olhada, que é bem menor do que o do Brasil e divide, por toda a população da Argentina a gente vai ter um número maior do que 10.000 dólares. O que isso significa? Que na média, né, a Argentina, ela é mais rica, a população argentina, ela é mais rica do que a população brasileira. Isso pelo PIB per capita. Aí você vai falar o seguinte, mas poxa Gui, beleza, o PIB per capita da Argentina é melhor, mas ainda tem um outro fator, né? Tudo bem que se a gente pegar o PIB e dividir pelo número de pessoas, a gente está considerando, né, que na média, um cidadão da Argentina, ele tem ali o seu PIB, né, de 10.000 dólares. Enquanto o Brasil tem 7.000 dólares. Mas acontece que isso pode dar uma falsa sensação de que os argentinos são mais ricos. Como é que a gente pode verificar se a distribuição dessa riqueza aqui, do PIB, ela é feita de maneira mais igualitária na Argentina ou no Brasil? E tem um indicador para isso. Por que, Gui, a gente está pensando nesse indicador? Porque olha só, vamos pôr eu e você dentro de uma sala, né, e a gente tem ali dois frangos assados para dividir entre nós dois. Se eu como os dois frangos assados e você não come nenhum, na média, a gente comeu dois frangos, certo? Só que, ó, estou de barriga cheia e você está passando fome. Por isso que é interessante, além de olhar a média, olhar o indicador de como, de fato, essa riqueza que é produzida no país é distribuída entre as pessoas, tá? Um índice que nos dê uma indicação se há uma igualdade maior nessa distribuição de riqueza ou menor, tá? E para indicar, né, para nos dar essa ideia de qual país tem uma melhor distribuição dessa riqueza, que no caso, na média, a Argentina é melhor, a gente utiliza um índice que é chamado índice de Gini, tá bom? A gente pode entrar depois um pouco mais a fundo sobre como o índice de Gini funciona e tudo mais. Mas o que eu quero indicar para vocês aqui nesse vídeo é que o índice de Gini, ele vai ou de 0 a 100, tá? Ou de 0 a 1, tá? Mas ele indica basicamente a mesma coisa. Quanto mais perto de 100 ou de 1, maior a desigualdade de um país. Ou seja, maior a concentração de renda na mão de poucas pessoas. Quanto mais perto de 0, maior a distribuição de renda. Ou seja, quanto mais perto de 0, mais igualmente a riqueza de um país está distribuída entre a população. E dá uma olhada, né? Além da Argentina ter um PIB per capita mais alto do que o Brasil, na média, as pessoas na Argentina são mais ricas, a Argentina também possui um índice de Gini melhor. O índice de Gini da Argentina está perto de 42, enquanto o do Brasil está perto de 51. O que isso indica? Indica que, além da Argentina ter uma riqueza média entre as pessoas, entre a população maior, a renda ainda está distribuída melhor entre a população. Enquanto no Brasil, além da gente ter uma riqueza menor na média entre a população, essa riqueza ainda está mais concentrada na mão de poucas pessoas. Então, esse é o índice de Gini. Um indicador super importante quando a gente está falando sobre se é melhor viver num país ou no outro. Então, olha só, em termos de riqueza, por si só, o Brasil tem uma riqueza maior do que a da Argentina. Mas, quando a gente divide isso na média igualmente por toda a população, a Argentina é melhor. Em termos de distribuição de riqueza, a Argentina é melhor também. Só que eu só vou dar aqui exemplo de outros países na América Latina para você se situar, se nós estamos falando dos dois melhores países da América Latina. Então, dá uma olhada. Quanto que é o PIB per capita do Chile? O PIB per capita do Chile está em aproximadamente 16 mil dólares por ano, isso dados de 2021. Ou seja, maior do que o Brasil, muito maior do que o do Brasil, mais que o dobro do Brasil, e maior do que o da Argentina, também muito maior do que o da Argentina. Esse daqui é o PIB per capita do Chile. Nossa, mas é o maior da América Latina? Não. Ainda tem de quem? Tem o do Uruguai, que está acima de 17 mil dólares por pessoa. Então, o Uruguai é o país da América Latina que tem o maior PIB per capita. Poxa, Gui, qual que é o índice de Gini desses dois países? Qual ou seja, que é o indicador de melhor distribuição de riqueza desses dois países? Dá uma olhada. Do Chile, esse índice está em 45. Apesar de ser um índice que indica uma pior distribuição de riqueza na Argentina, que está em 42, é muito próximo. Mas ele é bem melhor ainda do que o do Brasil, que indica uma maior concentração de renda. E quando a gente olha para o do Uruguai, o Uruguai tem um índice de Gini de 40. Olha só. Ou seja, além do Uruguai ser o país que tem o maior PIB per capita, ele é o país que tem a melhor distribuição de riqueza entre esses países que a gente comentou aqui. Então, o Uruguai realmente destacando. Depois já comenta aqui, se você quer uma comparação, da mesma maneira que a gente está fazendo aqui, entre Brasil e Uruguai. Pode ser uma boa, hein? Assim a gente encerra esse capítulo, digamos assim, de PIB, de atividade, de riqueza, de distribuição nessa riqueza. E a gente vai para um outro tópico. E esse tópico aqui, obviamente, deve ser bem desfavorável para os nossos irmãos. A gente vai falar de inflação. Mas para a gente não ser muito injusto com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, e falarmos somente da inflação do ano passado, que lá na Argentina foi perto de 100%, e do Brasil foi de 5,79%, a gente vai analisar a inflação acumulada entre 1995 e hoje, fechando aí em 2022. E dá uma olhada. A inflação no Brasil nesse período foi superior a 530%. O que é que eu estou querendo dizer? Se você ganhava R$ 1.000 lá em 1995, para você manter o seu poder de consumo, você teria que ganhar hoje aproximadamente R$ 6.300. Uma inflação bem elevada. Então, quem não observou um aumento tão relevante de renda quanto esse, ou seja, quem duplicar a sua renda, basicamente, se tuplicar a sua renda, perdeu o poder de compra no período, entre 1995 e 2022. Tenho certeza que você conhece, talvez você seja uma dessas pessoas que observou uma queda de poder de compra durante esse período. Só que se a gente for pegar a inflação da Argentina no mesmo período, ela superou os 20.000%, ou seja, se você ganhasse R$ 1.000, hoje você teria que ganhar, poxa, mais de R$ 200.000, argentinos, para ficar aí, basicamente, manter o mesmo poder de compra. Os dados de inflação, do Brasil, você pode pegar no site do IBGE, e o da Argentina, você pode pegar no site calculadoradeinflacion.com. Mas é isso só? Não. Agora a gente vai falar de um indicador mais de qualidade de vida, porque aqui a gente focou muito em riqueza, distribuição de riqueza, e nem sempre isso nos demonstra se a qualidade de vida em um determinado país é melhor ou pior, tá? Para a gente avaliar isso, a gente vai dar uma olhada no IDH. Se você não sabe, o IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. E quando a gente fala do IDH, ele leva, basicamente, três aspectos, tá? em consideração para determinar esse índice aqui. É um agregado de vários indicadores, tá? Mas ele leva em conta saúde, educação e renda. E somado vários desses indicadores aqui, né, que nos dão um panorama melhor de qual que é a saúde no Brasil, na Argentina, quanto que a renda é melhor distribuída entre Brasil e Argentina, né, como é que é a educação nesses dois países, a gente tem aqui que o índice de desenvolvimento do Brasil é de aproximadamente 0,75. De novo, esse índice aqui, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele vai de 0 a 1. E quanto mais perto de 1, melhor para se viver em um país, tá bom? E o da Argentina, Gui? Qual que é o IDH aí da Argentina? O da Argentina, veja só, ele é bem melhor, tá? A gente ainda tem o IDH aqui de 0,84. Poxa, bem superior ao IDH do Brasil, tá? E olha que interessante, a gente viu lá, né, em termos de distribuição de riqueza e riqueza, da média da população, que o Uruguai, ele é um país, naqueles aspectos, melhor do que o da Argentina. Mas quando a gente coloca aqui, olha o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente chega no indicador aqui para o Uruguai, de 0,81. Apesar de ser próximo ao da Argentina, nos dá uma noção de que, na média, a população da Argentina tem uma qualidade de vida, né, pelo menos segundo esses indicadores e esses aspectos, melhor do que o da população do Uruguai. Mesmo que a população lá do Uruguai tenha o quê? Uma riqueza maior e mais bem distribuída do que o da Argentina. Interessante. Quem são os países campeões? Se você estava pensando em Estados Unidos, se você estava pensando em, poxa, Japão, Austrália, né, França, Alemanha, você está errado, tá? Os campeões aí que sempre figuram entre os campeões em termos de Índice de Desenvolvimento são os países nórdicos, né? Mas olha só, a gente tem a Suíça em primeiro lugar, tá? No Índice de Desenvolvimento Humano com um IDH de 0,962. Muito perto de um, né? Em segundo lugar, a gente tem um país nórdico, a Noruega. E a Noruega tem um IDH aqui, ó, de 0,961. Muito perto da Suíça, né? Cabeça a cabeça aqui. A gente nem precisaria estar em primeiro, né? Mas melhorando já estaria muito bem. Agora você deve estar se perguntando, ó, Gui, mas por que que a Argentina, Gui, tem um índice de Desenvolvimento Humano maior do que o do Brasil? Bom, vamos dar uma olhada aqui em alguns indicadores em termos de educação, saúde, que fazem, né, com que isso seja realidade. Por exemplo, ó, em termos de educação. Na Argentina, praticamente toda a população acima de 15 anos é alfabetizada. Uma taxa perto de 99%. Enquanto no Brasil, esse índice é de 93%. Pode parecer pouco, mas lembra que o Brasil é um país de proporções continentais. A gente tem aí 214 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Isso aqui, né, esses 7% que não são alfabetizados, e lembra que esse critério aqui, né, ele é bem soft, né, ele é bem tranquilo, indica que mais de 10 milhões de adolescentes não são alfabetizados, não sabem ler e escrever, tá? E aqui a gente não tá nem falando de interpretação de texto, passar em um determinado exame, né, que mostra a qualidade da educação. Fora que, se a gente for olhar todos os indicadores de qualidade da educação, a Argentina tá muito à frente do Brasil, tá? Então, em termos básicos, a educação na Argentina ela é muito mais ampla, atinge maior parte da sociedade, e quando a gente vai verificar o indicador médio, né, de eficiência da educação, a Argentina também tá muito mais à frente do Brasil, tá? Em termos de, poxa, provas, né, e exames que são praticados aí em todo o mundo, principalmente no quesito matemática e português, obviamente lá na Argentina a gente tá falando de espanhol. Quando a gente olha a expectativa, né, de escolaridade média, aqui no Brasil, essa escolaridade média é de 15,4 anos, e lá na Argentina é de 17,4 anos, tá? Mais um indicador aí que a Argentina na educação vence o Brasil. Saúde, quando a gente fala de saúde, dá uma olhada, 95% da população argentina tem acesso à rede sanitária, índice que é semelhante entre as áreas urbanas e áreas rurais. Então, até em áreas rurais, aí a Argentina ela é muito bem amparada em termos sanitários, tá? No Brasil, o índice geral, ele é de 86%, já é bem menor, né, do que o da Argentina. Só que, olha só, em áreas rurais, o acesso à rede sanitária cai pra 58%, ou seja, quase metade da população que vive em áreas rurais não tem acesso à rede sanitária. E esse é um indicador muito, que pesa muito negativamente pro Brasil. Olha o outro indicador super interessante, que a gente chama de densidade médica, né? A cada 10 mil habitantes, a Argentina conta com 40 médicos. Enquanto no Brasil, isso número é quase metade. A cada 10 mil habitantes, o Brasil conta com 22 médicos, tá? Então, a população em termos de amparo médico na Argentina, bem, ela é, poxa, muito mais bem assistida do que a população brasileira. E quando a gente olha em termos de um indicador super importante pro IDH também, que é mortalidade infantil, aqui no Brasil, ela ainda é maior. Apesar, né, de que ao longo dos últimos anos aí, com o aumento da pobreza da Argentina, né, a Argentina tá piorando nesse aspecto, ela ainda tem hoje, na foto, uma situação melhor do que a do Brasil. Ou seja, a mortalidade infantil na Argentina é menor. Então, o indicador, né, pra gente olhar, poxa, se a criminalidade em determinada região, o país, ela é muito elevada, e tradicional esse indicador é olhar a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, né, em determinado ano. Se eu te perguntasse qual país você acredita da América Latina, né, que é o país que possui esse índice mais baixo, ou seja, menor taxa de criminalidade, qual que você me diria? Dificilmente você acertaria o campeão. No caso da América Latina, o melhor país nesse indicador é a Nicarágua, que possui uma taxa de 3,5 homicídios a cada 100 mil habitantes, tá? E agora, em termos de Argentina e Brasil, quem que você acha que está na frente? Dá uma olhada. A Argentina tem a segunda menor taxa de homicídio da América Latina, né? Ela possui um indicador de 4,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Quanto que você acha que é o do Brasil? Olha só, a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes no Brasil, ela não é maior do que a da Argentina. Ela é muito maior do que a da Argentina, tá? Ela está aqui em 19,3. Ela é quase 4 vezes maior, na verdade, ela é mais do que 4 vezes maior, ela é quase 5 vezes maior do que a taxa de homicídios na Argentina, tá? Então, se você for somar todos os indicadores que a gente falou aqui, em termos de riqueza, distribuição de riqueza, igualdade da distribuição de riqueza no país, né? Se a gente for falar de saúde, educação, segurança, Argentina, nesses aspectos em termos de qualidade de vida, ela está hoje ainda, apesar de estar piorando nos últimos anos, em um patamar muito melhor do que o do Brasil. Então, quando a gente olha em termos de qualidade de vida, a Argentina parece sim estar muito mais avançada do que o do Brasil. Isso mesmo com uma inflação de 100%, com uma atividade cambaleante há muitos e muitos anos, tá? Então, isso talvez seja algo que você não esperava, mas que de fato é o que os nossos dados, pelo menos os dados que nós analisamos aqui, apontam. É claro que a gente foi muito simplista aqui na análise, né? A gente pegou alguns, apenas alguns indicadores, tá? E é muito melhor a gente olhar o filme, né? Que é o movimento de cada um desses indicadores do que a foto. Mas a ideia aqui é trazer, né? Alguns indicadores objetivos pra tirar aquela sensação que você tem ao analisar os noticiários. Porque muito provavelmente, analisando somente o que a gente vê no noticiário, a ideia que nos passa é que a população argentina vive em condições muito piores do que o do Brasil. E como a gente analisou aqui, talvez isso não seja de todo verdade. Agora, sabe o que isso também deixa muito claro? Apesar de você viver em um país, por exemplo, que é a Argentina, né? Com indicadores melhores, se você não investir fora do país, você pode ter uma perda do seu poder de compra gigantesca. Imagina lá o argentino, né? O argentino, que trabalhou durante 20 e 30 anos e continuou poupando e investindo uma boa parte da sua renda, do seu capital, e depois de 30, 40 anos, descobriu que o seu dinheiro vale muito pouco porque a sua inflação foi muito alta. Isso ressalta também que é muito importante você ter um pedaço do seu patrimônio investido fora do país, tá certo? E é isso, se você gostou desse tipo de comparação e quer que a gente faça isso com outros países, outras regiões, deixe o seu comentário aqui embaixo, não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Um abraço e até a próxima.